Boa tarde, meus amores. Boa tarde. E aí, gente, como é que vocês estão? Uma quarta-feira abençoada pra vocês. Tão bem mesmo? Tão fazendo o quê? Gente, eu falo aqui uma coisa que é vocês que me aconteceu esses dias todos, que eu tô desaparecida sem aparecer aqui. Gente, eu tava num desânimo tão violento, tão violento, que vocês não acreditam. Eu pegava o celular pra gravar, tá repreendido Deus. Eu pegava o celular pra gravar, pra aparecer, e não conseguia. Quando hoje que eu levantei da cama, que eu levantei tarde, fui pra classe A, pra depois eu aparecer, mesmo assim eu não tava conseguindo, olhei pra mim agora mesmo e falei, não, Deus, isso vai acabar nesse momento. Tá repreendido, Jovão, a falta de vontade, falta de ânimo. Pode acreditar no Senhor que eu tava de aparecer aqui. Quando foi agora, eu vim diretamente do quintal, peguei o celular e falei, não, eu vou aparecer agora, eu vou quebrar essa maldição agora, ela não vai pros quinto dos infernos, esse desânimo. Eu sempre tenho aquela alegria, querendo dar um bom dia, posso acordar meio dia, todo mundo, sempre meu bom dia, boa tarde, e de três dias pra cá, três dias, gente. Acho que eu apareci no feriado, foi na sexta, não lembro. Eu perdi totalmente a vontade de pegar no celular pra gravar. Perdi totalmente, acredite, totalmente. Eu falei, não, isso não tá existindo comigo, não. Isso só pode ser algo de ruim, errado, mas comigo ele vai bater de retirada e vai ser agora. E vai ser agora, porque isso não existe, né? Isso não existe, a gente sabe que o mal existe. O mal existe, pra fazer o bem tá difícil, mas pra fazer o mal é um minuto. Então, mas que tem um lá em cima que é mais forte que qualquer coisa nessa terra, que é Deus, né? Então, tô de volta, voltei, e daí ninguém me tira, só Jesus Cristo, voltei. Voltei mesmo, tô de volta. Tá eu aqui toda preparada já, vai treinar, mas Deus parece que não quer deixar, né? Pra quem... Olha o toro que bateu, olha a rua como tá, gente, cansada ainda, ó. E cada vez que chove, né, as coisas de Deus não podem impedir, o buraco cresce, o buraco da Embasa cresce, o buraco da Prefeitura abre. Aqui é assim, em Serrinha é assim. Ou eles deixam acabar da rua, ou não são eles, ou eles não vêm. Eles só vêm pra deixar a gente no prejuízo. E tá o maior trabalho do mundo pra mim sair com minha moto aqui, ó. Porque eu engancho ali, como eu sou pequena, a moto é grande, não dá nem pra... Pra casa, dona Luísa, que tá chovendo. Vai cuidar se ela não cai no buraco do prefeito, viu? Ô, no buraco da Embasa aí, ó. É cuidar, vai pelo outro lado. A vizinha ali, né, pra não cair avisando, né, gente? Pra não cair no buraco aí, ó. Ó, no buraco da Embasa, ó, lá embaixo, ó. Ó, lá embaixo, ó. Obrigado.